Olá galera abençoada, mostrando aqui a vocês galera mais um pouco aqui sobre essa tarrafa aqui multifilamento que eu estou fazendo ela, não sei com quantas crescentes elas estão, ela tá galera, mas mostrando aqui a você o tipo de nó que eu uso aqui para essa multifilamento, tá certo? Isso aqui, olha aqui galera, eu uso aqui esse nó aqui ó, esse nó simples, um nó simples, ó, aqui ó, aí depois vou para esse nó aqui ó, que esse nó aqui a gente conhece por nó japonês, mas aí muita região esse pessoal chama de nó duplo, olha aqui ó, aqui a tarrafa fica segura, ela não corre a malha, olha aqui como é que é esse nó, ó, um nó simples, olha aqui, agora vamos para esse nó aqui que é nó duplo, mas a gente conhece aqui por nó japonês, aqui na minha região, porque de região para região muda o nome né galera, olha aqui galera, presta atenção aí para vocês que forem fazer a tarrafa multifilamento, ela fica top show com esse nó, esse tipo de nó aqui ó, olha aqui ó, essa tarrafa aqui ela já tá com umas, eu acho umas 15, 16 crescentes, ou 14, não sei, não contei, então vou deixar ela com 50 crescentes galera, ela vai ficar um tamanhozinho top show, vai ficar do tamanho dessa outra aí que eu tô aqui encostado a ela aqui, aí galera, usa esse tipo de nó aqui ó, presta atenção para vocês aí que forem fazer qualquer tipo de tarrafa né, mas essa multifilamento só fica melhor com esses dois tipos de nó, um nó simples e esse nó aqui, nó duplo, que a gente aqui na minha região conhecemos por nó japonês, presta atenção aí galera, olha aí como ela tá ficando estiradinha galera, ela fica bem estiradinha automaticamente viu galera, fica muito lindinha a tarrafa, aqui é uma tarrafa, lembrando para vocês que é uma tarrafa teste, para ver se é aprovada aqui para a gente aqui, mas os meninos aqui falaram galera, que por ela ser azul, a gente que pesca aqui na pastora, a gente não, que eu não peço na pastora né, ela não dá certo, mas é como eu tô falando, a tarrafa teste ficou aprovada né galera, eu vou fazer uma branca, uma multifilamento branca, para a pastora né, e maior né galera, porque ela é muito pequena, 50 crescências, mas para mim que não peço na pastora, olha aí galera, o nó, ela é aprovada, vamos ver se ela é aprovada, olha aqui o nó simples, olha aqui galera, e agora o nó duplo, o nó japonês aqui na minha região aqui onde eu moro, olha aqui, você dá esse nó simples aqui, aí depois vem o nó duplo, você pega aqui ó, quando você não pega direto, você, opa, 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 é o nervosismo galera, aí vem aqui ó, por dentro novamente, essa tarrafa aqui galera, essa multifilamento, você tem que trabalhar com muito cuidado né, para não errar, vem aqui ó, o nó simples, aí vem aqui, o nó duplo galera, dá para vocês verem legalzinho né galera, mais uma vez aqui galera, dá para vocês verem bem legalzinho, mostra aí Rosemir, olha aqui, olha aqui, você vem aqui por baixo aqui, puxa, aí a mão, o dedo aqui ó, aí, nó simples, esse aqui é o nó simples, agora vem o nó duplo, olha aqui, aqui a gente chama nó japonês, ela está ficando top show galera, essa tarrafa, não estou trabalhando rápido nela não, vou trabalhar devagar, essa outra tarrafa minha aí eu trabalhei rápido nela, para terminar ela rápido, aí estou fazendo ela devagarinho, para que eu não errei, que esse material é caríssimo galera, aí eu, quero perder material não né, eu estou achando, o que eu estou achando legal nessa tarrafa galera, é que ela fica bem estiradinha né, fica bonito a tarrafa, próxima tarrafa que eu fizer dessa, se essa aqui for aprovada, se não for uma branca, vou fazer uma colorida, ver se ela fica bonita galera, deixar ela colorida, fazer uma colorida sabe, mas tudo indica que ela vai ser aprovada, fazer uma branca aí para pastora e uma colorida, só para testar a noite, top show galera, essa tarrafa é só benção né, aqui o trabalho devagar, o trabalho devagar aqui galera, eu estou dando um treinozinho na tarrafa hoje, para mostrar a vocês, como é que essa tarrafa, multifilamento está ficando galera, está ficando uma princesa, viu galera, as minhas tarrafas, eu tenho uma unida chamada de princesa, olha aqui, como ela fica estiradinha galera, aqui é, lembrando a vocês, que aqui é uma malha 4, já muita galera aqui já falou, umas galera aqui já falou, que era para ter feito ela mais ou menos uma malha 5 ou malha 6, mas é como estou falando galera, é uma tarrafa teste né, uma tarrafa teste aí, e para vocês aí, que se interessar a fazer tarrafa galera, eu tenho vários vídeos aí, mostrando a vocês, como iniciar a tarrafa galera, como colocar as crescenças, os tipos de nó que eu faço, principalmente esse nó aqui galera, que eu trabalho com ele aqui, esse nó simples, eu trabalho mais com esse nó simples, mas estou fazendo essa tarrafa com esse nó diferente, porque eu pesquisei, os colegas trabalhando, fazendo tarrafa multifilamento, no multifilamento com esse tipo de nó, o nó simples e esse nó duplo, olha aqui galerinha, sua benção, fazendo essas malhas né galera, essas malhinhas aqui na, tarrafa malha 4, no multifilamento aí né galera, mostrando a vocês aí, a forma, o jeito do nó que eu trabalho né, um nó simples, e um nó duplo né galera, por cima, para ficar mais fixe, ficar um serviço mais bem feito, e é um nó galera, que ele não fica muito assim não, grosso não sabe, olha aqui ó, não sei se dá para vocês ver aqui, as malhas aí, que fica uma malha, que se fosse nem esse tipo de nó, que fosse no narho mesmo, ficava um nó grosso, olha aí, fica um nó fino, nem parece que eu uso dois tipos de nó né, que é o nó duplo, e o nó simples, eu falando para os meninos lá, os meninos olhando, eles falaram, os rapazes nem parece que é, esse nó que está trabalhando um nó diferente aí, olha aqui galera, como ela fica aqui ó, bem estiradinha mesmo, eu já estou um pouco ansioso já galera, para testar essa tarrafa, pestando com ela, porque aqui as vezes, não é direto né galera, as vezes aqui aparece uma tarrafinha, aqui os camaradas vêm de fora, traz uma tarrafa de seda, só que a tarrafa de seda, a linha de seda, ela, ela fica muito pesada sabe, desculpa aí galerinha, deu uma batida aí no celular, ela fica muito pesada, que ela encharca de água, mas a galera disse, que essa linha aqui, o multifilamento, ela não encharca, é que nem fosse o nalha, a água escorre, essa linha aqui galera, ela não encharca galera, está dando um probleminha aqui galera, porque, está aparecendo aqui, aqui o lado vem falando aqui, mas se preocupa não aí não galera, ela não encharca, diz aí né, que eu não, não, não testei ainda, mas vamos ver aí, mais para frente né galera, quando for pescar com ela, quando for para inaugurar ela aí, material para inaugurar, para entrar ela, já está comprado galera, falta só terminar ela né, ver se, o total de linha que eu comprei, ver se dá para terminar ela, mas eu acho que não, foi só dois mil metros de, de linha que eu comprei, mas se Deus permitir, vai dar tudo certo né galera, aqui porque, vai dar tudo certo aí, se Deus permitir, vai dar tudo certo, se não der, eu vou comprar mais, vou comprar, mais uns mil metros de linha, para terminar esse serviço, ah pois é galera, para você se gostou galera, do meu trabalho, do meu conteúdo aí, dessa tarrafa maravilhosa, dessa, no multifilamento, para você se gostou aí, deixa seu like, se inscreve no meu canal, e não esquece de deixar, aquele comentário, top show galera, valeu, até a próxima, se Deus permitir galera, valeu, no dedo lá, o dedo, fica azul galera, ó, sai ruim azul, valeu galerinha, não esquece de deixar,